A execução do Orçamento Geral do Estado de Inarim, Rua do Nurecim Rat, Ministério do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, foi em 15% todo o Nurecim. E a sexta, né, Vice-Premio-Ministro, Ministro, Coronado de Assuntos Sociais, não-Ministro de Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Assanami Sabino, à audiência pública, ao membro deputado Ciro da Comissão de, que trata o assunto de economia do desenvolvimento com a apreciação inicial da proposta Lei Número São Nurecim Rua para a sexta Orçamento Geral do Estado de Inarim, Rua do Nurecim Lima. Há foi no encontro, acanami Sabino Atetem, da Unesco, São Orçamento Geral do Estado do Ministério do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, foi em 15% todo o Nurecim, e a esperança cataxia aumenta em 10% e a fulana irá ter mais. Agora, não é que executa, né, se equipe, mas se semana mais se sai a uma casa e oito ano. Agora dá o que é 31% e tal, basicamente, é um orçamento bom, mas que é uma, né, o orçamento bom, mas desenvolvimento rural. Rua, rua, ne, roto, foi em uma que remata para a Rua. E de uma, foi em uma que será pública, e técnico será a auxiliar formar para a vacina, vai ir a ir, e é uma completa, boa toda a loção, técnico será formar para a prova, e com esse serviço. E o desenvolvimento rural é transferência dele. Mas durante o serviço, o bom dia tem que verificar, tem que ter terreno, tem que ter condições, se não, quando estávamos, nós temos que revitalizar, e nós temos que voltar para a falha, o que é o segredo. Então, nós vamos verificar o Saida, e cada aldeia, o funcionário do que é o serviço. Governante, sublinha a execução do orçamento do Estado, e o Ministério do Féria, tarde, também a obra que é o Ministério, e a Cria, e a Criança, coloca uma dignidade para a comunidade Sira, e o município Balon, tem que apresentar a falha e desenha o Sira para o Ministério de Obras Públicas, na agência de desenvolvimento nacional, ou de aprovação. Também, depois, há o Master Plan, o Ministério, o que é o Sirene, tem que apresentar a falha e desenha, com o Ministério do Féria, a obras públicas, o seu obras públicas, a falha e ADN, o seu ADN, e depois, a falha e terreno para a Réa e Ruta, e lá, hoje, o Ministério do Resolamento Rural e a Habitação, mas vem o Ministério do Sireno, como se a gente, não é, não é, tarde, e tarde, e depois, a gente, se a tarde, também, desenha o aprovação, fatia o aprovação, e, mas, o orçamento, o fúmulo, e, executa-te, então, não é, e o orçamento, o fúmulo, a garantia para atuá-lo, a propriação, a área e a atividade sireneira norma. Relemba, falecata, e, a fúmulo, em novembro, o Tidancouto, o Parlamento Nacional, aprova o orçamento geral do Estado, Tinarijo, Rua, 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 para o Ministério do Desenvolamento Rural, na Habitação Comunitária, ao montante, milhão, sanul, Rua, 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 Bens e Serviço, Bessic, milhão, Rua, transferência pública, milhão, Lima, no capital desenvolvimento, milhão, atolo. Luciano Amaral, Marito da Costa, Giamen. Rua,